E aí, Redbangers! Bom, primeiramente, Feliz Natal. Cadê meu gorro de Natal? Cadê meu gorro de Natal? Aqui, ó. Agora sim, pra entrar no clima. Pra entrar no clima. Cadê a música de Natal? Música de Natal? Aê! Agora sim, agora sim. Cês tão pedindo muito pra fazer a versão metal da Rita, mas sabe o que me impressionou nessa música? Que o rapaz, o protagonista da música ali, além dele ser traído, ele ganhou uma facada. Não, esses caras da pisadinha tem o dom da arte de romantizar uma tentativa de esfaqueada com infidelidade. É impressionante. Se você não conhece, por acaso, não conhece a música da Rita, ainda dá tempo de não ouvir essa música. Depois não diz que eu não avisei, porque esse refrão vai grudar na tua cabeça. Eu fico impressionado como é que uma pessoa que ganha uma facada, que foi traído, aí o que aconteceu? Ele sentiu o cheirinho daquele cheirinho de derby no ambiente com corote e ficou com saudade da Rita. Imagina se junta a Letícia da outra música com a Rita. uma dá-lhe aqui, a outra já acelera com a moto e toca-lhe o pau. Não, não, não. Essa letra é muito romântica, cara. É uma letra de lesão corporal romântica. Olha, eu não faço ideia como é que vai ficar a versão metal disso. Já vou pegar a guitarra aqui. Se você não tá inscrito nesse canal aqui ainda, você vai se inscrever aqui agora, Red Bang. E por acaso, se você é inscrito antigo, vai verificar se o chininho aí de notificação tá ativado, vê se tu não se desinscreveu sozinho aí, que sabe como é que é essas coisas. Olha, eu não sei como é que vai ficar a versão metal de Rita não, mas vocês sabem que é vocês que mandam aqui nesse canal. Eu não mando mais nada. Não mando mais nada. Vocês pedem aqui nos comentários e eu faço a versão metal. Então já pede aqui nos comentários qual é a próxima versão metal que você quer ver aqui no canal. Demorou, Red Bang? Se quiser acompanhar as gravações, é só me seguir aí. E vamos ver o que vai sair de Rita versão metal. Eu acho que dessa vez não tem como salvar isso aqui não, hein? Tem uma guitarrinha no começo, que é mais ou menos isso aqui, eu acho. Vamos dar velho, bem. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição, quero ouvir! Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quadro escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Rita! Volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Rita! Não me deixa Volta, Rita, que eu entira a queixa Rita! Volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Rita! Não me deixa Volta, Rita, que eu entira a queixa A ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição, quero ouvir! Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quadro escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita! Eu desculpo tudo Rita! Volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Rita! Não me deixa Rita! Volta, Rita, que eu entira a queixa Rita! Volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Rita! Não me deixa Rita! Volta, Rita, que eu entira a queixa Rita! Aô, saudade da mãe das crianças! Rita! I like it.